Olá meus amigos e amigas, vamos ao nosso segundo dia do suco detox aqui no nosso canal. Vou colocar agora no meu liquidificador 300 ml de água gelada filtrada. Agora vou estar colocando uma maçã picadinha. Estarei colocando o nosso abacaxi. Gente, pica na sua casa, senão demora muito. Eu coloquei inteiro, mas na sua casa você pode colocar picado. Estou colocando três rodelinhas de gengibre, lembrando que é opcional. Quem não pode com gengibre, não coloca. Ok, gente? Agora hortelã, esse hortelã aqui eu tenho ele congelado, eu congelo. E umas pedrinhas de gelo para estar batendo tudo e fazendo o nosso suco detox de abacaxi com maçã. Ok, gente? Muito simples. Coloca aí para bater e deixa ele estar batendo bem. Lembrando que não é necessário você estar coando, só se você quiser mesmo. Porque quando você coa o suco, você perde as fibras e algumas propriedades desse suco. Então, se você toma ele da maneira que sai do liquidificador que você bateu, você está aproveitando ele totalmente. Lembrando que quem não se inscreveu, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta. E essa semana eu quero estar postando já amanhã a terceira receita de suco detox para nós aprendermos aqui no canal como opção de variedade para nós. Então está aqui, terminei de bater o nosso suco. Vou colocar aqui no copo para você ver como que ficou o suco. É gostoso, é saboroso e é uma opção aí para você estar fazendo na sua casa. Eu agradeço, curta o vídeo e se inscreva. Deus te abençoe. Tchau, tchau.